É horrível quando você treina um funcionário, ele entende todos os processos da sua empresa e ele literalmente troca por uma diferença pequena de salário, sai da sua empresa e vai pra outra e você tem que repetir todo o processo novamente. Salve, transformadores! Aqui é o Nando Gaspar falando, tudo bem? Você já passou por esse problema? De ter aquele funcionário que você estava botando uma fé nele, você estava acreditando que ele ia pra frente, trazendo um futuro, respirando aliviado que a casa estava começando a andar redondinha e de repente, BUM! Ele fala pra você que vai sair. E aí você tem que começar de novo, chamar a recrutação e aí iniciar do zero. Esse vídeo é pra parar com esses problemas e ajudar você a ter uma equipe mais engajada. Pra gente começar esse bate-papo bem legal, que vai ser super bacana e você vai adorar fazer esse processo dentro da sua empresa, indico, obviamente, pra empresas que estejam acima de 3, 4, 5 colaboradores, que aí fica mais legal. Quanto mais colaboradores tiver, mais engajados eles vão ficar. E se esse vídeo fizer sentido pra você, já falo pra você curtir aqui, compartilhar, dá um like, dá um joinha, faz tudo que você quiser, porque quanto mais pessoas a gente conseguir levar essa informação, mais legal ele vai ser. Esse conteúdo é um conteúdo que eu levo pros meus mentorados, tá? Então, sinta-se privilegiado de estar recebendo esse conteúdo de forma gratuita e exclusiva, porque isso é o que a gente faz pra levar o empreendedorismo adiante e ajudar empresas a serem mais lucrativas e sustentáveis. Bora lá direto no jogo! Seguinte, chama os seus funcionários pra uma segunda-feira chegar uma hora mais cedo na empresa. Não diga o motivo. Vamos dizer assim que o seu horário é 9 horas. Chama a galera pra chegar às 8. Todo mundo vai ficar meio ressabiado. O que que tá acontecendo, mano? E aí, você prepara um café da manhã legal pra essa galera, recebe esse pessoal na empresa com um café da manhã bem gostoso e aí dá a notícia. Galera, a partir de hoje, a cada dois meses, a gente vai ter um prefeito aqui na nossa empresa. E aí, vocês que vão definir quem que vai ser o prefeito aqui da cidade. A cidade é o seu estabelecimento, você que vai coordenar. E aí, você destina uma verba. E a verba é você que vai coordenar. Depende do tamanho da sua empresa, é claro. Eu vou dar um exemplo aqui só pra gente ser mais lúdico. Se você tiver cinco funcionários, dá uma verba de 500 reais. E aí, eu vou designar aqui o Luiz. O Luiz vai ser o funcionário prefeito do mês. Luiz vai ter uma verba de 500 reais pra ele fazer o que na concepção dele é o mais legal e mais importante na visão dele pra trazer mais junção dentro da empresa. Ou seja, ele vai ter um conjuntinho de cinco regras pra eu gastar esse dinheiro. Então, Luiz, esses 500 reais, você vai ter que trazer melhorias pra dentro da empresa. Você vai ter que trazer união pra dentro da empresa. Você vai ter que trazer formatações de trabalho mais inteligente. E você vai ter que dizer, obviamente, o porquê. E esse dinheiro não vai em cash na mão do Luiz. Ele vai ter que trazer uma nota, um boleto, enfim, alguma coisa assim que seja interessante. Olha os cases dos meus mentorados e de pessoas que eu já ouvi falar que são super legais, que vão te ajudar a se inspirar. Teve algumas pessoas que esse dinheiro reverteu-se pra fazer um jantar beneficente. Teve pessoas que fizeram marmitas. Teve pessoas que compraram muitas coisas que faltavam dentro da empresa. E aí, as pessoas, cada uma, como tem uma percepção diferente da empresa, vão sentir necessidades diferentes. E aí, elas vão trazer pra empresa o que pra ela, na visão dela, falta dentro do ambiente. E você vai ficar, com certeza, totalmente desumbrado e, principalmente, surpreso, né? Porque você vai olhar e você vai falar assim, caramba, eu não percebia que faltava isso dentro da minha organização. E como é ele que é o responsável por gastar essa verba, ele vai fazer algo que não só ele perceba que falte, mas que surpreenda os colegas também, porque vai gerar uma expectativa em todo mundo. Consecutivamente, no final do mandato dele, que ele vai ter dois meses pra gastar esse dinheiro, 500 num mês e 500 no outro mês, ele vai eleger o próximo prefeito. Depois de todo mundo ter sido prefeito, vai ser feita uma eleição pra saber quem foi o melhor prefeito. E aí, o melhor prefeito vai ganhar um novo mandato e, assim, consecutivamente, a roda vai girar. O que acontece com isso? Vai ter mais engajamento dos funcionários, eles vão ter sensação de pertencimento, eles vão entender como se gastar melhor o dinheiro e eles vão ter mais senso de colaborativismo dentro da organização. Isso vai fazer com que, além de trazer melhor engajamento, vocês vão, obviamente, mensalmente ter essa convivência no café da manhã pra trazer essas novas políticas e dizer o porquê que comprou e trazer, obviamente, o relatório da onde gastou-se aquele dinheiro. E aí, todo mundo vai se sentir mais pertencente, vai se sentir mais acolhido, vai se sentir fazendo parte dessa equipe. E, obviamente, quem que não gosta de se reunir em volta de um café da manhã uma vez por mês na segunda-feira, que é o dia mais boring de trabalhar dentro de uma organização, não é verdade? Esta é uma dica de ouro. Se você fizer aí na sua organização, tenho certeza que você vai deixar os funcionários muito mais unidos, amparados e a sua empresa muito mais redonda. E aí, eu quero que você comente aqui comigo o que você achou dessa dica ou se você já conhece alguém que já aplicou isso. Porque é de ouro isso. Já fiz, compartilhei e todo mundo que fez se deu muito bem. Quero que você faça também e fale aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!